As ligações à rede pública de abastecimento de água e saneamento vão passar a ser gratuitas em Famalicão, uma medida que representa uma poupança média de 150 euros por habitação. Acho que esta agora que chegou grátis dá vontade às pessoas e até que dizem que vai ser mais barato a água, não é, com a nova empresa que vai tomar conta dela. Ai, vão ser gratuitas, então muito melhor ainda, então, eram prontos, acho bem. Se é gratuito é evidente que é vantajoso, é melhor, e no tempo de crise em que estamos isso nem se discute. As ligações grátis são o resultado da adesão a uma empresa pública intermunicipal. Como há uma empresa pública, que são as águas de Portugal, há dinheiros do crene em que nós, num investimento de 100, só pagamos 20. A vantagem é extraordinária e os Famalicenses vão lucrar todos muito com isso. O preço da água vai também diminuir nos consumos mais baixos, para incentivar a redução do consumo, protegendo o ambiente. Aquelas famílias pobres, aquelas famílias com parcos recursos, aquelas famílias que gastam pouca água, saem altamente beneficiadas, porque têm uma tarifa muito mais barata. A adesão à empresa Águas da Região do Noroeste, assegura ainda um investimento superior a 12 milhões de euros em infraestruturas de água e saneamento nos próximos cinco anos.